Olá, no minutinho de saúde de hoje vamos falar do abacateiro que produz um fruto muito gostoso, o abacate, que fornece vitamina A, vitamina B, vitamina C e vitamina E. Além disso, fornece muitos minerais como ferro, cálcio e fósforo e antioxidantes que atua no tratamento de dentes e gengivas. Além disso, ele combate o sódio do organismo, ajuda a controlar o colesterol ruim, o LDL, aumenta o colesterol bom, o HDL, reduz triglicerídeos e ainda previne lesão das artérias. Então ele ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e a pressão alta. Ajuda a regularizar o intestino, melhorando a evacuação. Tem propriedade relaxante, então melhora o caso de ansiedade e estresse e ainda previne catarata e osteoporose. E fazendo um chá de folhas de abacate, tomando três vezes por dia, ajuda a evitar gordura no fígado. E também é anti-inflamatório e analgésico, agindo contra inflamações e infecções, principalmente infecção de urina e pera nos rins. Elevado relaxante também as folhas, também ajuda a controlar a pressão alta. É diurético, elimina a água do corpo, reduz o inchaço e auxilia no emagrecimento. E além disso, ainda combate a úlcera. Mais dicas? Dá uma olhadinha no meu canal aqui que tem muita coisa interessante para você.